E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Sou Douglas Povas e hoje estamos no canal aqui do MC Cabelinho, que lançou a música nova aí com o Teta. A música se chama Bala e Fogo. Vamos aqui pro modo de react. Quando você se inscreva e deixa aquele like pra ajudar a gente a continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. Isso é importantíssimo, beleza? Então, baixa um pouquinho aí e se inscreva no canal. E se puder, conheço o meu canal de cinema. Link na descrição. Aqui na descrição você vai ver aí meu canal de cinema ou no finalzinho do vídeo sempre aparece pra vocês também. Então, vamos lá. 3, 2, 1. E aí Muito foda, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns aí, a galera de câmera, a galera de foto, tá ligado? Elétrica, maquinário, puta que pariu aqui, clipão, efeitos especiais, maquiagem, tá ligado? Efeitos práticos ali de maquiagem absurdos, assim. Vou falar o quê? Pai, a bagulha tá bonito demais, tá ligado? Realmente, não tava preparado pra isso, não. Bala e Fogo, composição aí do MC Cabelinho e Teto, produção musical Palma, Mitch Volker e Necon Beard. Muito foda, tá? Esse time também na produção aí. Mix e Master Arthur Luna, Luciano Scarlaccio, Master Arthur Luna, realização Bairro 13. Parabéns demais pra todo mundo, que musicão, que absurdo de videoclipe. E eu gostei da música como um todo também, tá ligado? Baita junção, assim, diferente do que o próprio Cabelinho tava fazendo, que o Teto tava fazendo. Lembra um pouco até de uma coisa meio Lil Nas, assim, tá ligado? Mas eu achei muito foda essa temática aí, da galera ser... Parece um bagulho meio Halloween, tá ligado? Tipo, ah... Não sei o porquê dessa estética, mas não sei se tem a ver com alguma promoção, alguma coisa, de algo, tá ligado? Mas funcionou muito, sim. Que é diferente de todos os clipes, é um bagulho super artístico, super bonito. Parece que alguém assistiu uns filmes de terror antigos aí e quis fazer esse filme aqui. Muito foda, tá? Quero saber de vocês, o que vocês acharam do som, o que vocês acharam da minha reação. Vamos trocar ideia, a gente se vê no próximo vídeo ou em algum outro se não tem achado aqui no canal. Beijo na bunda, valeu, até a próxima. Meu canal de cinema na descrição, aparecendo aí no final também. E tchau, tchau.